E olha que bacana, mais uma vez nossa região é destaque no ranking estadual do selo município Verde Azul Paulista. Voto Poranga e Catanduva tiveram a melhor colocação. Empataram em quarto lugar com a nota 97,38. Quem não gosta de passear por uma rua, uma cidade toda arborizada? As árvores ajudam a diminuir a temperatura, servem como filtro de poluição, sujeira e barulho, além de deixar qualquer ambiente mais bonito. Traz a sombra, um ar puro. Eu me sinto muito bem, com certeza, precisamos de mais árvores. A gente vive melhor, pelo ar que a gente respira, né? Maravilhoso. O dia fica mais fresco, né? Com o objetivo de melhorar a gestão ambiental, o governo paulista lançou o programa Município Verde Azul. Desde 2007, as cidades são avaliadas nos mais diferentes critérios. Este ano, a arborização urbana foi um deles. E as cidades de Catanduva e Votuporanga foram destaque, conquistando a quarta colocação. Na cidade feitiço, o prefeito conta que o trabalho não foi fácil. O município deu um salto na colocação em apenas dois anos. Em 2014, ocupava a posição de número 185. Esse índice do Município Verde Azul é o que mede o comparativo entre as cidades do estado de São Paulo para a atração de novas empresas e, portanto, novos empregos, assim como a qualidade de vida que tem uma influência direto na questão da saúde. Clementina, Itajobi, Nova Aliança e São José do Rio Preto também tiveram uma boa colocação. Em Rio Preto, por exemplo, existem em média 270 mil árvores, o que significa o equivalente a 8 metros quadrados de área verde por habitante. Situação que ainda está abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. O ideal seria 12 metros quadrados por habitante. Para tentar melhorar a média, existe o viveiro municipal, que produz e doa mudas, tanto para plantio em vias públicas, que são as calçadas, quanto em áreas públicas e de preservação. Hoje, são 160 mil mudas à disposição. O grande objetivo do viveiro é incentivar a arborização urbana. Então, quando eu tenho o espaço lá em frente à minha casa, ou mesmo no quintal, e quero plantar uma árvore, o município incentiva para que você plante. Em Votuporanga, o índice é mais que o dobro do recomendado pela OMS. 28 metros quadrados de cobertura vegetal por morador. A intenção é que esse índice melhore ainda mais, chegue aos 50 metros quadrados. Tanto aqui, quanto em Catanduva, uma ação específica vem sendo realizada. Nós fizemos plantio de árvores. Onde a gente fazia uma praça, nós destinávamos um espaço para que pudesse ter arborização. Além de a recuperação, o tratamento adequado, próximo aos rios, nós fizemos replantios de árvores. A preocupação também é com a educação ambiental. Saber escolher a melhor árvore para determinado local. Como manter e quais os cuidados para que a planta cresça e seja um aliado de cada um de nós. Para uma árvore se desenvolver de maneira correta, pelo menos 3 metros. Para uma árvore de pequeno porte, uma muda de pequeno porte. Então, ele faz essa pequena conferência de metragens, né? Vem ao viveiro e a gente, tecnicamente, indica o que seria melhor para ele ou porte. Dentro desse, ele escolhe a muda de sua preferência que nós temos disponível no momento.